Pra vocês aí que estão aí no plantão hospitalar, ou se for o caso, uma operação policial, aí na viatura, enfim, ou estão em alguma situação que vocês estão pensando assim, ó, tá apertado aqui, às vezes tá voltando no ônibus, enfim, né? Não tem essa situação que é um cachorro com a bunda no seu travesseiro, tomando mais da metade da cama, deixando outro espaço que é dele lá, daqui com o betuzinho da camufada vazio, né? E não sai nem a porrete, nem coronavírus, tem a dó, folga danada, caramba, chatice, ô, ô, geleca. Olha, até cama balangue de tão pesado que é. Anda, anda, coronavírus, levanta a bunda daí, anda, chatice, né? Eu tenho que dormir, coronavírus, ô, coronavírus, ô, coronavírus, na folga.